A ex-primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, foi detida em razão de uma investigação sobre financiamento do Partido Nacional Escocês, força política dominante no país do Reino Unido. Ela defendeu sua inocência durante o interrogatório que durou sete horas, destacando que a situação era chocante e angustiante. Sturgeon foi presa às 10h e 9h da manhã de domingo e liberada às 5h24 da tarde. Esta é a terceira prisão no âmbito da investigação sobre as supostas irregularidades financeiras do Partido, que abalaram o cenário político escocês. O inquérito, que começou em 2021, busca esclarecer o destino de uma quantia equivalente a R$ 3,680,000. O dinheiro foi arrecadado pela formação para organizar um novo referendo de independência, um projeto atualmente bloqueado devido à recusa do governo britânico. O partido, que defende a independência da Escócia, já havia sido enfraquecido após a surpreendente renúncia de Sturgeon em fevereiro. O partido, que defende a Secomp Nearly 500.000. O partido, que desafio é ser a justa a saída da avenida domínica. O partido, que defende a testicular idee, a sua habilidade de R$ 1,720,000. O partido, que defende a reserva lunaridade de EGBRA,